E o vencedor? Só tem clipe bom aí na parada And the Dog gostou sutilmente Conrado Almada e a história que é Escolterra E o vencedor? Vem, Mineral! Quando estiver triste Esse foi pra nós! Quando estiver louco Subtamente Seja, Seja E o vencedor? Seja, Seja Não se senta Seja, Seja Quando estiver louco Para um sonido E eu vou voltar Eu te amo Seja, Seja, Seja Seja, Seja 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 Muito obrigado, muito obrigado Queria agradecer muito A um cara que a gente trouxe aqui É o careca Manuel Haroldo Conrado Armada Por essa ideia genial Fantástico Queria que você soubesse que é muito bom a gente partir Para um projeto como esse Sabendo que tem uma grande ideia por trás Valeu Conrado, muito obrigado Queria pessoal falar rapidinho aqui Emoção imensa Primeiro receber da Minerada Reunida aqui Com uma dos Jotos, parceiros, Skank também Fernando já beliscou O prêmio mais cedo, a noite é mineiro Não tem como não agradecer Primeiro lugar ao Skank Fernando Furtado Por ter me dado oportunidade Uma música tão linda para trabalhar E depois por ter comprado uma história tão maluca E tem que agradecer enormemente a equipe Pessoal da Sony Music Academia de Filmes E pronto, a equipe toda BH Vou dedicar esse prêmio Minha esposa, família e amigos Valeu Valeu a todos que votaram Nosso fã clube Valeu rapaziada Valeu MTV Valeu Miranda Valeu Fernando Valeu cachorro grande Um beijo especial para o meu filho Que está fazendo aniversário hoje Hugo, beijo Vem 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 Que está fazendo aniversário hoje Vem 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 Obrigado.